Qualquer brasileiro percebe hoje, quando as ruas reclamam, quando os empresários reclamam, quando os políticos reclamam, quando as donas de casa reclamam, que algo está desengonçado, para usar uma palavra simples. É hora, de novo, de nós termos humildade. Nós temos vários problemas. Muita gente me criticou pela falta da reforma política no meu tempo. Tentamos reformas parciais. Muito bem. Agora, não dá mais. Não dá mais. É clamoroso que nós não podemos conviver com o sistema político eleitoral que gera fragmentação partidária. Com 30 partidos e 39 ministérios, é a receita para a paralisação da administração. Não dá mais. Também está visto que a paralisação das reformas, que houve uma paralisação das reformas, cobra seu preço nesse momento. Cobra seu preço pela ineficiência, não só da máquina pública. A ministra Lacey Hoffman deu uma entrevista ao deixar o Ministério, onde dizia singelamente, a máquina não responde. Não responde por quê? Porque os incentivos estão errados e porque houve uma infiltração partidária na máquina pública. Isso não pode continuar. Isso tem consequências negativas para o desenvolvimento do país. Também é visível que levamos muito tempo para descobrir que o Estado sozinho não dá conta de aeroporto, estrada, energia. Não dá conta. E não levamos tanto tempo assim para tirar a energia das agências reguladoras. Foi rápido. As agências reguladoras hoje já não têm a força que deveriam ter. Estão infiltradas por interesses de todo tipo. E está visível que nós precisamos fazer leilões, sim. Mas temos que ter uma vigilância do setor público através das agências. E esses leilões foram paralisados vários anos. Agora se comemora outra vez. Meu Deus, é concessão. E o que eu fiz com a telefonia? Não foi concessão? É a mesma coisa. Por que ter medo de dizer as coisas? Por que ter medo? Por que não dizer claramente ao país? Não precisa nem dizer perdemos tempo e erramos. Simplesmente dizer a verdade. Olha, tem que fazer. Nós custamos um pouco. Estamos atrasados. Estamos atrasados. E perdemos o momento da bonança. Está na hora de dizer de novo ao país. Olha, não só vamos ter que fazer uma reforma política. Vamos ter que fazer, de novo, um impulso grande na infraestrutura com regulação governamental, mas com capitais privados. Vamos ter, sim, que enfrentar a questão que todos falamos. É difícil de enfrentar, que é da educação, que é fundamental. É preciso voltar a entender, por sorte a sinais positivos, de que a lei é igual para todos. Todos somos iguais, pelo menos perante a lei. Pelo menos perante a lei. E chegou a hora de reconhecer que a situação de insegurança das nossas cidades atinge a todos. Os ricos que se protegem com escolta e os pobres que não têm escolta para se proteger. E tem medo. Tem medo das ruas. E um país cujas ruas não são o abrigo do povo, mas é o pavor do povo, não pode ser um país que seja feliz. Nós precisamos enfrentar com seriedade a questão da segurança. Está na hora. Está na hora, senadores. Está na hora de mostrar ao Brasil. Há caminhos. Venham comigo que nós vamos continuar sendo um grande país. Somos um grande país. A estabilidade foi apenas o começo. Está no momento de um novo salto. Muito obrigado. Obrigado.